Você que está aí que abriu o vídeo agora, está pensando em entrar em uma network? Você sabe quanto uma network paga? Você sabe quanto ganha um youtuber? Então fique aqui neste vídeo que eu vou mostrar para vocês o quanto eu ganhei. Eu sei que é proibido mostrar, mas sempre tem alguém que quebra as regras, então eu vou mostrar o quanto eu ganhei e vai de vocês achar que vale a pena ou não entrar em uma network. Então vamos lá ver o quanto que eu ganhei nesse um ano de contrato com a Mark Genk. Bem, aqui está o meu contrato com o Sawmaker Studio 3, que é a Mark Genk. E nesse período que eu tive de um ano e dois meses, para ser mais exato, eu tive um... Aqui eu vou entrar aqui para vocês verem. Isso daqui foi tudo que eu consegui nesse período. Vou mostrar desde o começo para vocês. Bom, no mês de Março, Abril, Maio, Junho, Julho e assim sucessivamente, eu fui ganhando isso daqui, galera. Isso daqui vai sendo somado. Quando você clica aqui, você vê o quanto você ganhou no mês. Como isso daqui vocês sabem, isso daqui é o de ofertas, que é o Refels, que eu não consegui entrar neles, eu não consegui fazer nenhuma oferta. Porque a Maker Studios tem esse guia de parceiros, que você... Oferta seria o seguinte, você fazer uma propaganda, divulgar na sua rede social, no seu Twitter, no Instagram, alguma coisa do tipo. Como eu não consegui fazer isso, eu fui acumulando somente os ganhos com o YouTube. Que foi, Março eu ganhei um real e dois, um real e um, na verdade. Aqui eu já ganhei dois e doze, aí vai somando até chegar no valor de dois mil e quinze. Em dois mil e quinze eu fechei o mês de dezembro com vinte e um e trinta e três. Já aqui no mês de janeiro de dois mil e dezesseis eu consegui um e oitenta e nove. Ainda não estava apto para receber o pagamento. E só no mês de fevereiro que eu consegui bater vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos. Que foi um real e quarenta e cinco. E somente no mês de Março que eu consegui atingir a meta. Aqui está atingindo vinte e seis e trinta e oito. Aqui fechou o ciclo de vinte e cinco reais, que é o limite de pagamento, que eu consegui atingir. Aí o que acontece, você tem que ter uma conta no Paypal para você poder resgatar esse dinheiro. Bem, entrando aqui no Paypal, esse aqui é o meu perfil. E aqui nós podemos ver o pagamento da Maker Studios, que foi de vinte e seis e trinta e oito. Como vocês podem ver, o número confere. Para mim ficou líquido esse valor aqui de oitenta e oito e oitenta e quatro. Porém, com a variação do dólar, diminuiu, porque estava em noventa ponto trinta e cinco, se eu não me engano. Vocês podem adicionar aqui também os cartões e os bancos, que eu tenho Mastercard, que é conta corrente, e Caixa Econômica Federal, que é conta poupança. Então galera, esse aqui foi o período que eu consegui atingir essa meta, que foi do dia dezoito do dois até dia trinta e um do três. O dia que a Markgem, a Maker Studios, efetuou o pagamento, nesse período eu tive mil cento e onze e sessenta e cinco visualizações. Claro que eu não tenho muita visualização por dia, e nesse período eu consegui atingir até umas boas visualizações. O meu canal estava começando, era um canal bem pequeno ainda, agora que está crescendo um pouco, agora eu estou conseguindo atingir até setecentas e noventa e nove visualizações e assim sucessivamente. Eu consegui atingir, nesse tempo, mil duzentos e cinquenta e cinco inscritos, atualmente eu estou com mil quatrocentos e vinte e oito. Aqui tem alguns dos meus envios mais famosos, que é o Super Nintendo que não liga, que não dá imagem, quem liga não dá imagem. Um tutorial que eu fiz do SNES Baby, colocando uma saída composta. E tem aqui uns vídeos que, imagina só se eu tivesse mais visualizações do que eu tenho agora, vamos tirar um exemplo do Arua. Ficou famoso depois que cortou a placa e tudo mais, imagina o quanto ele não já ganhou. Vamos supor que esse vídeo dele aqui, 223 mil visualizações em duas horas, sendo que um vídeo dele de uma semana tem um milhão e seiscentos e vinte e três. Agora vocês imaginam, eu com cem mil visualizações consegui vinte e seis dólares, só que ele já ganhou cinquenta dólares. Isso porque eu estou na marketing, ele pode estar em uma network mais foda aí. É pra vocês verem como a parceria com uma network pode sim dar dinheiro ou não. É isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like aí, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu respondo aí nos comentários. Eu não posso postar esse vídeo no meu canal oficial, que é o que vocês estão vendo, que é o Gambia Hero. Não sei se eu podia falar, mas agora já foi. E é isso aí galera, pra vocês verem o quanto que o youtuber ganha, o quanto que a Maker Max paga. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, explicando e mostrando o quanto que o youtuber ganha. É isso aí galera, espero que tenham gostado, valeu e fui!